1ª Leitura A lei foi dada por Moisés. Leitura do Livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma, do que existe em cima, nos céus, ou embaixo, na terra, ou do que existe nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante destes deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Mas uso da misericórdia por mil gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não deixarás sem castigo quem pronunciar o seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante seis dias e farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é sábado, dedicado ao Senhor, teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em seis dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contém. Mas ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Palavra do Senhor Salmo responsorial Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são preciosos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Segunda leitura Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor Evangelho Destruí este templo e, em três dias, eu o levantarei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os pôs. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirai isso daqui. Não faças da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e, em três dias, o levantarei. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram do que Ele tinha dito, e acreditaram na Escritura e na palavra dEle. Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois Ele conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque Ele conhecia o homem por dentro. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.